Nintendoban, e hoje vamos falar bem atrasado do lançamento da versão do SXOS 292 estável. Não, não vamos não, porque na verdade não houve lançamento da versão 292 estável, tá? Como a própria Team Executor tinha falado, eles iam deixar rodando um pouco essa versão 292 beta, porque eles tinham certeza que ela estava boa, então eles queriam promovê-la a estável. Então, só no site sumiu lá a 253 estável e eles mudaram só o nome da 292 de beta para estável, ou seja, tiraram a função de beta. Então, se você está usando o SXOS 292 beta, não precisa baixar lá o 292 estável e trocar porque é o mesmo arquivo. Eu estou usando a beta aqui, tá? E garanto para vocês que é o mesmo arquivo, tá? Então, repetindo, não existe 292 estável. Na verdade, é a beta que foi promovida a estável porque ela está muito boa. Ela tem uns crashes, como já mostrei aqui, entrando em homebrews, né? Mas nada que você entrando isso no modo da TV, né? Se você está usando no modo portátil, na mão, que nem eu praticamente uso o tempo todo, daí pode entrar normal em homebrews que tudo vai funcionar do jeito que é para ser. Agora, quem usa na dock, daí entra no álbum segurando o R ou entra em um jogo segurando o R e não solte até que apareça aqui o HB menu, né? Até que apareça aqui os homebrews, tá? Então, como vocês estão vendo, agora eu vou falar de uma outra coisa, que é o SX Auto Loader. O que é isso? Como vocês podem ver, estou com vários jogos aqui, tá? Em XCI. Pus alguns jogos aqui para mostrar para vocês. O que é que acontecia antigamente, né? Eu, particularmente, eu pego, tanto faz NSP ou XCI. Eu pego o que eu achar primeiro. E eu instalava tudo, tá? Instalava XCI para ficar como se fosse um jogo digital. Porque você vai clicar num jogo de cartucho, aqui é um cartucho, aqui é um cartucho. Se eu clicar, você tinha que vir, entrar no álbum e escolher o jogo. Daí você clicava no jogo e ele montava aqui, ó. Então, está montado, agora sim eu consigo jogar, tá? E eu acho isso chato. E o que o Auto Loader faz? Ele faz que você não precise mais montar. Quer ver, ó. Vou clicar aqui no Fox & Forest, tá? Vejo que ele vai funcionar, porque eu já escolhi ele como se fosse um cartucho, ó. Não vou nem deixar o jogo começar para a gente não perder tempo. O jogo funcionando. Agora eu virei aqui no Maric, no Maric Sonic, né? Ele iria dizer que insira o cartucho. Está vendo, ó. Cancelar. E eu era obrigado a aparecer, desculpe, eu era obrigado a ir no álbum e escolher ele. Só que agora, como vocês vão ver, ó, já não precisa mais, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, ó, eu posso ir em qualquer jogo. Mas por que meus outros jogos não estão aparecendo? Porque eu acabei de pôr um jogo. A primeira vez que você põe um jogo, daí não tem conversa. Você tem que vir aqui no álbum e escolher o jogo, ó. Quer ver, ó. Vou montar ele só a primeira vez, só para aparecer aqui. Vou lá no álbum de novo, ó. Vou montar aqui, esse aqui, para aparecer a primeira vez. Eu peguei jogos pequenos, tá? Só para não me dar muito trabalho de pôr no cartão. Tá, vou montar aqui vários jogos, ó. Então, se você já usa a XCI, todos que você usa vão aparecer lá em cima, como já apareciam, funcionando. Se você pôr um jogo novo, daí sim, só na primeira vez ele não vai trazê-la para cima. E você vai ser obrigado a... Será que eu já montei isso aqui? Ah, acho que já tinha montado. Daí você vai ser obrigado a montar ele aqui a primeira vez. Ó, deixa eu pegar mais alguns. E eu testei, inclusive, para quem usa o HD, tá? Está funcionando também HD externo, quem usa em pendrive. Isso na primeira versão que saiu não estava funcionando. Eu acabei não tendo tempo para gravar o vídeo, tá? Mas depois eles corrigiram isso. Essa aqui já é a terceira versão do autoloader, tá? Então ele já está cada vez com mais melhorias. Deixa eu pegar aqui o depone, beleza. Então, beleza, escolhi a primeira vez. Agora fica fácil. Quero jogar o Danmaku, não sei como é que se pronuncia. Beleza. Já está montadinho. Beleza, o jogo funcionando. A partir que você monta ele uma vez, ele só te dá essa mensagem, mas ele já deixa você jogar. Agora ele não deixou eu jogar, mas não tem problema. Ele puxou para a esquerda e agora é só eu clicar que ele vai funcionar. Pelo que eu vi, quando você tem pouco XCI, ele já funciona direto. Quando você tem muitos, eu estou com bastante aqui, daí ele não deixa você jogar, só que ele puxa para a esquerda. Quando você clica a segunda vez, daí ele vai. Então, eu ainda continuo pegando o que for mais fácil, NSP ou XCI. Só que agora eu gostei, porque o XCI dessa forma, eu achei que ficou mais prático. Então, é isso aí. Então, o SXOS 292 estável é o mesmo do beta. Eles só viram que estava bom e promoveram. Quem usa o estável não precisa trocar. E quem agora quiser, é só pôr esse SX autoloader que vai funcionar, que é uma beleza. Como que você vai usar esse negócio aqui? Se você passar com o videogame ligado, depois inicia o videogame para ele entrar em ação. Ou você desliga, pega o cartão, põe no computador. Daí você vai entrar, eu vou mostrar aqui pelo NX Shell, só para ficar mais fácil de você visualizar. Mas, digamos só, você pegou, desgou o videogame, tirou o cartão e pôs o cartão no computador. Correto? Esse aqui é, digamos que é o meu cartão no computador. Eu vou entrar dentro aqui da pasta SXOS e dentro da pasta TITULS, tudo em minúsculos. Se você não tiver essas pastas, é só criar. Entrando dentro dessa pasta, você vai pegar a pastinha que está na descrição do vídeo, compactada, vai descompactar. Se tiver uma pasta com o nome SXloader, entre nela. Daí dentro vai ter uma pasta com letras e números, 00FF0012656180FF. Você vai pegar essa pasta e vai colar ela, vai copiar ela e vai colar ela inteira dentro da SXOS TITULS. Fez isso, você vai tirar o cartão, vai pôr no videogame e vai ligar no teu SXOS. Se você passar com o videogame ligado, usando... Tem vários aplicativos que passam, como por exemplo, já tem vídeo aqui no canal, o MXMTP. Se você passar pelo MXMTP, você vai pôr dentro do mesmo lugar, só que depois reinicia o console. Então, está perfeito. Isso, isso é exclusivo para a versão 292 do SXOS. Não testei num console em versão mais baixa, mas aqui eu estou usando um console na 901. Mas tem que ser o 292 do SXOS. Tanto faz se você baixou aquele antigo que era chamado de beta, quanto o estável que está agora no site, porque é o mesmo boot.dat e é a mesma coisa. Foi só uma promoção, mas eles não refizeram, que se eles refizessem, eles iam pôr como 293 ou alguma coisa assim. Beleza? Então, espero que esse vídeo ajude. A quem não sabia dessa novidade, eu achei fantástica. Então, um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.